O acidente aconteceu na madrugada deste domingo e três jovens, um de 19, um de 22 e outro de 23 anos, ficaram feridos. Eles estavam em duas motos quando trafegavam entre o distrito de Novo Horizonte e o município de Aragominas. De acordo com informações de testemunhas, a pista estava com bastante neblina e o animal que estava no meio da rodovia não foi visto pelos condutores das motos. Devido ao forte impacto, o animal morreu no local. As vítimas foram socorridas por duas unidades do SAMU de Araguaína e uma ambulância de Aragominas. Elas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Araguaína e para a unidade de pronto atendimento. O motociclista de 19 anos, que era piloto de uma das motos, sofreu ferimentos e uma suposta fratura no braço esquerdo. Já o outro motociclista de 22 anos e o passageiro de 23 tiveram ferimentos leves nos braços e nas pernas. Segundo informações, os condutores saíram de Aragominas, pela TO-222, no sentido ao povoado de Novo Horizonte, quando colidiram com o animal. A perícia foi acionada e vai mostrar a causa do acidente. A perícia foi acionada e vai mostrar a causa do acidente.